Fala galera ligado aqui no canal da Ubisoft Brasil, eu sou o Lipão Gamer e eu quero saber se você aí é fã de moto porque hoje você vai ver aí o top 5 motos mais rápidas do The Fur Motor Fast eu fiz um top speed com as motos mais rápidas aqui do jogo e eu vou te mostrar aí qual que é a moto mais rápida do jogo pra você mitar aí e não passar perrengue e também se você quer mandar um grauzão de moto igual eu é bom você ficar ligado aqui nesse vídeo porque eu vou te dar algumas dicas então deixa o like aí e já pegue a caneta aqui ó na mão porque hoje eu vou te dar aula do The Fur Motor Fast já deixa o like aí porque vão ter muitos vídeos aqui no canal e é isso galera, vamos lá, olha essa super moto e se liga no barulho dela família meu Deus, mais um pouquinho cara, eu tenho que mostrar galera a minha habilidade pra vocês com super moto ó e eu ainda consigo cortar giro pessoal, se liga olha só, eu consigo empinar você é o bichão mesmo hein doido cara do céu, e a gente pode ainda ficar aqui na câmera de piloto galera, olha só primeira pessoa pra se sentir literalmente cara do céu, andando de moto na vida real isso daqui galera é fantástico mas falar pra vocês galera, o que eu mais gosto de fazer aqui no The Crew quando eu tô de moto então galera, vamos lá, hoje eu vou mostrar como eu falei pra vocês o top 5 motos mais rápidas do The Crew Motor Fast e dar dicas pra você aí que tá começando a jogar pense em jogar The Crew Motor Fast nada melhor do que seguir as minhas dicas aí, tá bom? então como eu sempre costumo falar no meu canal e tudo mais já pega aqui ó, a caneta na mão porque no vídeo de hoje eu vou te dar aula bom, eu tenho que mostrar minha coleção de motos pra vocês eu tenho essa Suzuki aqui tenho uma Kawasaki Ninja também galera tenho essa Ducati essa KTM galera, também de 2022 e essa Yamaha essa daqui que são as minhas 5 motos olha só uma, duas, três, quatro, cinco são minhas 5 motos de corrida mais rápidas aqui do The Crew Motor Fast porque assim, são uma das motos aí mais rápidas né e eu vou ver galera, quanto cada uma dessas motos aqui atinge de velocidade máxima e bom galera, vamos lá começar os testes de hoje esse daqui galera, vai ser o top 1 um de cinco motos que a gente vai testar né e essa moto aqui galera essa belezinha que vocês estão vendo é uma Ducati Panigale tá aqui passando as informações pra vocês então já nota aí que hoje eu vou te dar muita dica pra você que é apaixonado por motos como eu olha o ronco dessa moto galera, se liga ó o papi gosta de cortar giro hein mano inclusive empinar de moto aqui ó ó caramba e bom galera, The Crew é um jogo que a gente pode é, jogar com moto, com carro, com avião, com barco mano, um jogo que cara, é sensacional e mundo aberto então nos próximos dias, nas próximas semanas eu vou tá aqui no canal da Ubisoft mostrando pra vocês muita coisa do The Crew tá dando muitas dicas bom galera, vamos lá rodovia olha no painel galera 310 cortou vocês viram ali galera 344 travou a velocidade usando nitro mano, imagina com uma moto dessa daqui ó vamos cortar um pouquinho de giro dela aqui ó cara do céu olha então a nossa primeira moto aqui coloque já na teleprodução 344 será que tem moto mais rápida do que essa galera é Ducati hein é Ducati e já essa moto aqui galera olha o ronquinho dela que pancada é a segunda moto galera 2 de 5 olha o escapamento de titânio galera ali ó ó, vai sair até um fogo do escape ó, saiu um foguinho do escape mano, cara tu nada ó o painel da ninja galera essa daqui galera é uma Kawasaki Ninja H2 e acelera ó vamos lá ó 344 vamos ver qual das motos é a mais rápida é porque eu vou depois colocar nas pistas elas pra gente correr hein ó sem nitro nitro 365 cortou giro então galera nossa segunda moto 365 olha isso literalmente na cara na visão de um piloto nossa eu galera eu babo muito com o nível de realismo do The Crew Motorfast cara do céu e tipo assim em um estralar de dedos tu vem aqui galera olha só e puf troca pra um avião olha isso cara passa embaixo da ponte ai é e se você não for um bom piloto de avião como eu você faz uma doideira dessa e bom galera essa daqui é a nossa terceira moto 3 de 5 é uma Suzuki GSXRR tá aqui passando as informações pra vocês ó o ronquinho dela meia hidrada hein mas assim galera a minha moto a ninja ninja hein vamos ver a velocidade que essa moto aqui vai pegar galera lembrando que são motos racing tá nossa olha esse mano essa paisagem do The Crew mano poça de água na pista cara do céu top 5 motos hein o que vocês gostariam de ver aí top 5 os carros mais rápidos do jogo é eu já jogo The Crew galera muito tempo The Crew 2 joguei pra caramba The Crew Motorfast muito também e acabei aprendendo muita coisa do jogo ó essa moto aqui galera vamos ver se bate os 300 e 365 quer cortar giro vai quebrou velho ai ai PT é galera essa terceira moto aqui 3, 4, 5 ninguém tá indo da ninja agora essa belezinha aqui galera que é a nossa quarta moto é uma Yamaha YZR tá passando aqui as informações pra vocês tunei ela já muda hein ó o fogo ó o fogo avê vamos lá galera eu quero ver a velocidade máxima dela se vai bater a ninja ninja é ninja né pai 3, 4, 8 cortou giro ó avê então essa Yamaha galera já vamos colocar aí na tela 3, 4, 8 ninguém tá ganhando da ninja velho aproveitando galera tá passando aqui na tela pra vocês uma KTM de corrida brabo olha KTM tem boa fama hein galera vamos ver qual que é a velocidade que eu vou pegar com essa quinta moto viu galera a moto mais rápida a gente vai pegar pra fazer muitos desafios tá ó galera vai 3, 5, 7 galera 357 então galera a gente tem uma moto que venceu que foi essa moto que a gente testou agora a pouco aí que era a ninja né galera a ninja é o meu top 5 aí né é o meu top 1 na verdade a moto mais rápida do The Crew galera então temos um vencedor né galera que é a ninja então agora chegou o momento da gente cortar giro com ela ai papai uuuuh é pessoal essa daqui foi a moto que venceu a ninja que passou de 360 e poucos e vamos nessa cara olha as outras motos ali gente isso daqui é uma das coisas que eu mais gosto no The Crew galera motor fast e olha eu vou jogar hoje no extremo tá galera eu vou mostrar aí como que se joga pra valer olha isso galera tá até mais rápido 370 é que eu tunei ela um pouco tá galera tunei ainda mais a moto ó o papo já tá vencendo e o bom que nessa corrida aqui a gente vai ver umas paisagens galera maravilhosas nossa esse rompo aqui cara pra quem é apaixonado por moto buga mesmo né e olha a dificuldade galera corrida passando de 300 por hora aqui é muito frenético muito frenético oi 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 opa 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 cara vocês viram que a moto deu uma distracionada o nível de realismo aqui é bem bem brabo galera quando a gente desliga as assistências sabe é pra vencer corrida como essa daqui galera tu tem que ter uma ninja viu então já fica a dica aí a moto racing galera a melhor moto pra você aí que quer tirar onda ou jogar com seus amigos também porque o jogo é online tu tem que pegar uma ninja galera vai pá segundão eu tenho fama galera de ser o lipão segundão lá no meu canal lipão segundão mas aqui no canal da ubi galera ah não pode ser né opa 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 nossa senhora ainda mais corrida de rua assim galera ah aguenta coração do pai cara do céu se tiver algum piloto de moto aí assistindo o vídeo já deixa aqui nos comentários o que que você aí que é piloto acha dessa moto aqui a ninja o bom do The Purk a gente pode destruir galera todo cenário a gente pode cortar caminho quebrar cerca tu pode literalmente andar por todo o mapa aonde teu olho alcança pode ir né ó essa paisagem aqui tá bonita galera mas tem uns tem uns picos aqui no The Purk que são muito lindos mais lindos do que esse daqui que a gente vê olha só todo o mar ali toda a costa calma que vai ficando cada vez mais bonito até a gente acaba até se desconcentrando por ter um visual tão lindo como esse olha esse visual aqui gente olha isso nossa com uma moto dessa então meu amigo cortar um giro aqui vai ai até mano rebolei a rabeta aqui ó ai não fiz graça ó lá ó lá ó lá ó lá ó ah eu quero dar minha cola galera ah fui dar uma reboladinha ali quase passei mal ó lá ele é pra dar emoção galera pra dar emoção ó lá ó lá ó lá ó 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 nossa senhora mano quase que eu perdi no último segundo não vou ficar em segundão aqui no canal da Ubisoft né então essa moto aqui galera a ninja aprovada ó o pai aí ó limpão gamer não existe nenhum jogador mais limpo do que eu né não sou sujo não gosto de rodar os outros gente do céu passei sufoco no final dessa corrida e agora tô aqui digamos que com a outra ninja só que a ninja off road eu tenho que mostrar isso pra vocês vocês que são apaixonados por moto olha esse visual galera isso daqui é uma das coisas que mais me chama atenção aqui do The Promotor Fast vai cara do céu quebrou velho meu Deus do céu isso aqui sim que é rali mano eu tenho um amigo meu galera que é o beat gamer vocês conhecem ele diz que faz é trilha assim de moto na vida real ou é de bicicleta se eu não me engano é doideira mano isso aqui quem faz na vida real é bom que a gente tem aquele gostinho né pra quem não é tão habilidoso na vida real como eu fazer isso aqui no videogame mano a primeira moto galera que eu mostrei que foi a ninja é é uma das né motos mais rápidas aqui do jogo vai meu filho faz curva cara do céu e eu preciso desvendar qual que é a moto de rali mais rápida do jogo porque essa daqui meus amigos deixa na mão essa motinho sacana olha a mega rampa aqui ó nossa caí é mano ó no grau cara nossa mano essa moto cara do céu tava na primeira posição agora eu fiquei em último porque essa moto aqui não é a melhor moto galera pra fazer trilha off road né é rapaziada vocês viram como que é importante escolher a moto certa eu como já não manjo muito de moto off road fiz uma péssima escolha antes e perdi agora eu tô aqui com uma BMW olha só traba essa aqui é uma putz agora eu não sei o modelo dela tá galera porque a minha especialidade é mais moto de corrida mesmo de rua sabe não muito off road mas olha só a BMW aqui muito mais rápida eu tô até pensando em fazer um top 5 galera motos off road se vocês aí curtirem bastante esse vídeo aqui de as motos mais rápidas demorou ó o painelzão dela aqui galera ó não The Crew é um jogo galera pra todo mundo que é apaixonado por velocidade adrenalina automobilismo tudo pode tá um momento na rua acelerando a tua moto do nada fazendo corrida off road nas montanhas do nada pegando um avião do nada andando de barco ou as motos ou as motos são como as lanchas ó cabo demais mano olha galera eu sou meio suspeito pra falar eu gosto muito de corrida de rua igual mostrei com a ninja mas vai me dizer mano olha isso daqui ó na água quebrando tudo isso que mais me fascina no jogo e ainda tem uma mega rampa pra eu lançar um mortalzinho ó ai ai um pangaré né vou fazer graça ali galera a rapaziada já me passou mano calma aí calma aí tem alguma moto tunada aqui mano no último segundo tudo pode mudar nossa ó passei um passei dois toma bebê toma que aquele limpão gamer limpando tudo esses autos me fascinam viu gente cara olha isso daqui segundo até no canal do Ubisoft fica segundão cara só que me conhece sabe da minha fama de segundão mas bom galera aqui no The Crew é meio complicado também a gente fazer um top 5 de melhores carros né porque olha só isso daqui ó catálogo de veículos 695 veículos mano tem deste carro super esportivo olha só esses eu vou falar Fórmula 1 né digamos assim mas entra eu acho que na categoria de elétricos né olha isso galera tem monster truck avião também a gente pode fazer corrida de avião olha a variedade galera a gente pode dar de barco também e até mesmo olha só fazer perseguição com teus amigos com carro de polícia olha esses doges aqui galera tem um carro mais lindo do que o outro aí vai me dizer como não amasse o daqui né gente ó tô de moto agora vai lá ó avião ó avião aí tu vem aqui coloca um barco ó é mas calma lá mano o barco tem que colocar na água né é tipo assim ó tu tá de boa andando de avião 3 2 1 caiu aqui ó brabo mano esse aqui anda hein ó 250 câmera de dentro então ó vou falar pra vocês que tem uma dificuldade enorme viu galera de fazer corrida de com barcos assim não consigo correr muito sabe ó eu vou bater no no navio já vou aqui ó brau e essa daqui galera que foi a estrela do vídeo de hoje Kawasaki Ninja H2 ali galera tá o nível de desempenho ó 805 de 880 a moto ela tem olha só a velocidade máxima tá marcando 350 mas eu posso tunar mais ela ainda essas aqui são as peças que eu tunei galera ó liberei mais peça pra moto galera ou seja ela vai ficar mais rápida ainda nossa ó 833 a velocidade dela ó as decorações aqui ó top top 100 eu acho mano que a minha é mais bonita a Ninja tem que ser verde mano minha opinião né Kawasaki Ninja tem que ser verde pessoal e bom gente eu tenho que mostrar nesse meu primeiro vídeo aqui na Ubisoft né ah esse vulcão aqui galera olha essa obra de arte mano a liberdade mano que esse jogo tem é uma coisa surreal aí eu já tô pré-setado ali com a estrela de hoje né galera olha só aqui a nossa top 1 galera a moto mais rápida a moto que eu mais gosto né pode ser que tenha gente aí que fale não Lipão tem moto mais rápida do que essa mas mano pra mim ó essa aqui é a mais braba ó bom galera agora o negócio é o seguinte né vamos descer aqui ó ai 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 olha isso aqui brabo nossa senhora quem que desce com uma moto essa aqui deve custar sei lá quanto na vida real a trezentão ó ai pt né é meu filho é difícil de de descer uma montanha dessa aqui com essa moto galera descer não foi mas subir será que essa moto sobe galera olha é difícil ver esse pinhasco aqui galera é brabo demais alguns centímetros depois é a moto já tá falhando ó reduzindo a velocidade ó cortou giro tá ó patinando dá até dó hein mano essa moto aqui não é tão off road assim não e é com esse visual galera maravilhoso que a gente finaliza esse vídeo de hoje mostrando as motos mais rápidas de corrida aqui do The Crew Motor Pest fique ligado aqui no canal da Ubi pra mais vídeos como esse daqui tá bom te ensinando aí a como se tornar um jogador melhor aqui no The Crew Motor Fest tá bom deixa o like aí se inscreva no canal fique ligado pra mais novidades um beijão do Lipão a gente vê no próximo vídeo comenta aí tá vou ler os comentários de vocês e tchau tchau tchau